Bem-vindos a mais um Gamer News, o seu programa de notícias de games do canal ForGamesShow. Eu sou o Marcelo Osgamer e vamos à notícia. Assassin's Creed Rogue, um jogo de Assassin's Creed bom. Eu joguei aí no final de 2014 no Xbox 360, gostei muito. Ele só saiu para Xbox 360 e para Playstation 3. Assassin's Creed, não saiu para a nova geração. Ele vai sair agora para PC no dia 10 de março, segundo a Ubisoft. Já está a pré-venda na Steam por R$99,99, R$100. Uma boa notícia porque é um bom Assassin's Creed. Vai dar para jogar em gráficos de alta definição Full HD no PC. Não vejo a hora, eu espero que ele não tenha muito bug. E é uma alfinetadinha na Ubisoft. E é isso aí, um excelente jogo saindo para PC. Não tem data ainda e não é confirmado que vai sair também para Playstation 4 e Xbox One. Mas só disso aí, já para PC, eu já estou muito feliz do Assassin's Creed Rogue. Apesar de que ele estava bem divertido no Xbox 360. Já está a pré-venda na Steam. Falando em Steam e o Mortal Kombat, que deu um susto em muita gente. Estava por mais de R$200 na Steam, R$210, R$220, 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 R$220. Está R$210, R$220, 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 R$220. Está R$99, R$99, R$99. Uma boa notícia, foi um erro aí do preço da Steam. Está o preço... Está R$99, R$90. Estava com o preço errado. Isso é uma excelente notícia. É um jogo aí que vai ser lançado no dia 14 de abril. E com certeza é uma compra certa para mim. Vamos falar de Netflix agora, para poder falar de Zelda. Não vou colocar imagem de Zelda aqui, nem de Link, porque eu não quero tomar um flag, um strike da Nintendo, que está dando strike e flag até por imagem que você coloca do jogo. Mas por que da Netflix? Porque depois deles fecharem o acordo para produzirem séries da Marvel na Netflix, sim, a Netflix tem feito várias produções originais muito boas. House of Cards eu gosto muito, tem lá o de Orange, Black, uma coisa assim que eu não vi ainda. Mas o House of Cards muito bom, o Marco Polo muito bom. Então eles estão agora querendo um público mais infantil e juvenil, digamos assim. Então fechou parcerias para fazer coisa com a Marvel. Vai sair uma série do Demolidor. E também agora, segundo o Wall Street Journal, botou uma notícia que eles estão fechando acordo para fazer uma série live action do Zelda. Live action do Zelda. Nem a Nintendo, nem a Netflix confirmaram isso, mas foi um rumor de alguém próximo da produção e saiu no Wall Street Journal. Então deve ser uma fonte mais ou menos segura, né? Para ter saído no Wall Street Journal. E segundo essa fonte, eles vão fazer um Game of Thrones para uma audiência mais familiar. Eu fiquei pensando assim, um Game of Thrones para audiência familiar, baseado na história do Zelda, do Link, não me soa muito bem isso não, né? Mas eu confio até agora nas produções do Netflix, vamos ver. Se sair, boa notícia. Estou louco para ver o Demolidor na Netflix, produção original da Netflix, e também o Zelda agora, espero que se confirme isso e que seja uma boa produção. Ok, vamos à próxima notícia aí. Vamos falar de Dragon Age Inquisition e Shadow of Mordor. Eles foram os dois grandes ganhadores da DICE Awards. DICE Awards que aconteceu na quinta-feira, no dia 5 passado, na quinta-feira mesmo. Em Las Vegas, o Academy of Interactive Artists and Sciences anunciou 23 vencedores do 18º DICE Awards, uma tradicional premiação que elege os principais jogos do ano, que foi do ano de 2014, com voto de mais de 22 mil produtores, editoras e profissionais do mundo do games. Um bom júri aí. E tem a lista completa aí. Quem ganhou o melhor jogo do ano foi o Dragon Age Inquisition, melhor direção, design, inovação, Shadow of Mordor, que ganhou vários outros jogos, melhor jogo de mobile e melhor jogo de estratégia e simulação, o Hearthstone, Heroes of the Warcraft, melhor jogo de ação e de trilha sonora original, o Destiny. Foram o jogo de corrida, o Mario Kart 8, teve premiações para a Nintendo também. Jogo de luta, o Super Smash Bros. Querem ver a lista completa? Tá lá no meu Facebook, agora, tanto na minha fanpage, quanto no meu grupo aberto, é o grupo do canal 4Gameshow, que é um grupo social onde a galera posta links, notícias, humor, games, troca ideia, combina coisa dentro de jogo, tem vários inscritos meus, já tá com mais de 2 mil membros aí, o grupo do 4Gameshow, e eu posto as notícias antes lá. Querem se formar mais rápido aqui até aqui no canal? Acesse o grupo lá do 4Gameshow. E é isso, galera. Esse foi mais um Gamer New para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessas notícias. Eu achei bem interessante todas elas, e vocês, o que acharam? Coloque aqui nos comentários, e aproveita e assine o canal se não for inscrito. Muito grato pela sua audiência, e Marcelo os Gamer agradecendo se despedindo. Beijo a todos, e que a força seja com vocês, até o próximo vídeo. Valeu! Se inscreva no canal, todos os dias vários vídeos novos. Tem um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon com um sistema de assinatura mensal, o meu canal com vários benefícios, e seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assisto as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon, e ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo. Beijo a todos, e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!